Salve, salve cientistas, aqui é o professor Valmir Ramos Leite e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mais uma matéria do nono ano propriedades organolépticas lembrando sempre, aqui também eu vou falar um pouquinho sobre condutividade elétrica o interessante é pessoal, é que essa aula é muito interessante, vale a pena assistir eu gostaria muito que vocês observassem as próximas imagens para a gente poder estar estudando propriedade organoléptica propriedade organoléptica é um assunto muito simples mas seria interessante vocês observassem as imagens e tentassem diferenciar o que é cada uma só pelo olhar observa, dois potes observa, um deles tem álcool e água no outro, café e coca cola no outro, vinho e suco de uva no outro, suco de morango e suco de beterraba no outro, alumínio e ferro no outro, pirita e ouro no outro, prata e cromo no outro, irídeo e platina e cientistas, são iguais? não são, na verdade a maior parte das pessoas não conseguiriam diferenciar esses objetos só apenas olhando existem características na matéria que você só consegue fazer com que sejam diferenciais se você usar os seus outros sentidos regra básica cientistas, toda característica que a matéria possui mas só pode ser percebida utilizando os sentidos como o tato, o olfato, o paladar ou até a mesma visão são as propriedades organolépticas dela ou seja, cientista, eu só consigo diferenciar o sal e o açúcar com certeza se eu pegar os dois e experimentar assim como os metais pelo peso agora falando de condutividade elétrica cientistas, esse assunto é um assunto tranquilo o que vocês precisam saber nessa aula é que existem materiais que conduzem a energia elétrica melhor que outros e eu sugiro a seguinte pergunta por que que os fios da nossa casa são de cobre? por que que eles tem capa de plástico? os fios funcionariam melhor se fossem de plástico? e se os fios fossem de vidro? e se os fios da sua casa fossem de ouro? essas são perguntas que se precisa se questionar outro problema você tem duas canecas cientista e uma delas é de alumínio e a outra é de plástico e professor, pera aí, o que tem a ver as canecas com os fios? tudo a ver e você vai entender essa é a caneca de plástico uma caneca de alumínio canequinha de alumínio que vocês têm na casa de vocês repara bem elas são iguais? elas têm alguma diferença? a função delas pode ser até a mesma mas elas não são iguais e como elas não são iguais elas podem conduzir a energia de uma forma diferente em uma delas você vai ter que colocar água muito quente muito mesmo e na outra você vai ter que colocar água morna e aí cientistas você vai ter que pegar essas duas canecas e levar para o seu quarto que fica uns 20 metros da sua cozinha aí eu pergunto em qual das canecas você levaria água super quente? na de plástico ou na de alumínio? e em qual caneca você levaria água morna? cientistas, tem um vídeo e por que? tem um vídeo postado por mim aqui que se você pegar e colocar água morna e quente em um copo de alumínio e um copo de plástico vocês vão perceber que pelo fato do alumínio conduzir muito mais energia com mais facilidade do que o plástico o alumínio a caneca de alumínio vai esquentar mais tem um vídeo postado no meu canal aqui sobre essa experiência na verdade cientista se vocês mesmos fazerem na casa de vocês você vai ver que o plástico ele não é um bom condutor mas o alumínio é e pelo fato do alumínio ser um bom condutor ele, a energia térmica que tem dentro da caneca de alumínio acaba sendo conduzida pra fora e se você segurar na canequinha você vai sentir a canequinha muito mais quente porque todo o calor que estava dentro da canequinha veio pra sua mão porque o alumínio é um bom condutor isso não acontece na de plástico se acontecer é muito pouco outro questionamento cientistas o ferro conduz a eletricidade o plástico conduz a eletricidade borracha conduz a eletricidade água conduz a eletricidade o sal conduz a eletricidade água e sal juntos conduzem a eletricidade cientistas se vocês usarem a lógica um circuito elétrico os elétrons saem da tomada passam pelo aparelho no caso aqui é uma lâmpada quando eles passam pelo aparelho eles deixam a energia que eles pegaram na tomada no aparelho voltam pra tomada pegam mais energia e esse processo pessoal se repete novamente por isso que é circuito elétrico na verdade também não é um elétron quando os elétrons voltam eles estão levando mais energia são zilhões de elétrons quando a lâmpada recebe a energia do elétron ela acende os elétrons voltam por isso que é chamado de circuito e por que o cobre é um bom condutor? porque o cobre tem carga positiva e automaticamente ele vai atrair a eletricidade que tem carga oposta então a eletricidade vai sentir uma grande facilidade em passar pelo cobre e cientistas se vocês usarem a lógica aqui essa é a ideia de circuito como se fosse um circuito de corrida os elétrons saem da tomada deixam a energia na lâmpada e eles voltam fazendo o sentido inverso pra poder pegar mais energia isso acontece porque o cobre é um bom condutor se você colocar isso num fio de plástico não vai tanto que a capa é de plástico ela é impedida a eletricidade de passar pelo seu corpo agora imagina o seguinte mesmo circuito elétrico só que o professor Valmir cortou o fio vocês observam que os elétrons até vão tá vendo eles vão mas quando eles voltam pra poder pegar mais energia na tomada o fio tá cortado como o fio está cortado eles não conseguem passar e pegar mais energia ou seja minha lâmpada nasce agora vamos ver se a água é uma boa condutora passando os elétrons vem passam pela lâmpada quando eles saem da lâmpada eles voltam por mais cientistas que a água tenha um pouco de condução elétrica a condução elétrica dela é muito baixa já tem poucos minerais ou seja ela tem pouca carga positiva o sal cientistas na forma sólida ele também não é um bom condutor porque os elétrons não vão sentir atração direta pelo sal porque você é formado por partículas existem espaço entre elas e a eletricidade não curte muito passar pelo ar seco se vocês observarem aqui na imagem a eletricidade os elétrons eles não passam eles não conseguem passar mas quando você coloca água e sal olha só o que acontece lembrando sempre cientistas tem essa experiência lá no meu canal colocada na qual o meu aluno acende a lâmpada usando água e sal quanto mais sal ele colocava melhor os elétrons passavam cientistas olha só que interessante os elétrons passam voltam porque a água e sal permite a condução de energia elétrica e aí o processo continua os elétrons pegam a energia na tomada passam acendem a lâmpada a lâmpada a lâmpada depois que acende os elétrons saem de lá da lâmpada e aí faz todo o processo explicado já para vocês aí cientistas qual é o detalhe a água salgada ela possui carga oposta que acaba puxando e atraindo os elétrons para passarem por ela ela seria como se fosse mais uma parte integrante do fio ou seja existem coisas que conduzem melhor energia do que outras isso é condutividade elétrica cientistas quando vocês olharem vocês vão perceber que todos os metais são grandes condutores elétricos e isso só é possível devido a carga deles ser funcional e atrair a eletricidade que tem carga oposta na verdade a eletricidade ela não tem vontade própria são partículas negativas que são puxadas ou repulsadas você só vai puxar uma partícula negativa se você tiver uma carga oposta dela ou uma diferença de potencial que propulsione ela concluindo a nossa aula cientistas existem materiais com mais ou menos capacidade de conduzir energia elétrica assim que quanto maior for a capacidade de conduzir energia elétrica melhor vai ser a facilidade de passar energia por esse material desde já muito obrigado meus cientistas de coração espero que essa aulinha hoje simplesinha tenha ajudado vocês qualquer dúvida poste nos comentários e não deixe de se inscrever no nosso canal tchau tchau se cuidem